Estamos na imensidão do deserto em busca de água e outros espinossauros. Eu sou aqui um espinossauro macho em busca de outros da minha espécie para socializar. E olha só, aqui na frente já estou vendo água. Podemos entrar por aqui. De repente, vamos lá. Aí, ó. Consegui. Vamos na cautela aqui, na calma. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Aqui, ó. Se agachar agora e tentar passar aqui no meio. Foi. Aí, conseguimos. Beleza. Acelerar um pouquinho aqui, claro. E pronto. Vamos tomar a nossa doce água ou doce néctar da vida. Nós precisamos do precioso. Aí, pronto. Tranquilo. Perfeito. Por enquanto, eu não estou vendo nenhum outro espinossauro. Está bem desértico aqui, de fato. Dá a volta aqui, rapidão. Vamos correr. Vou sair daqui, na real. Vamos dar um pulinho, ó. Ó, foi. Perfeito. Perfeito. A toda volta. Ali na frente, eu estou vendo o outro também. Interessante. Eu acho que eu vou para lá. Aí, vamos seguir aqui então. Bora. Em direção ao sol. O sol, vê se não esquece. Opa, acabei de encontrar o Latenive Natrix aqui, bem na minha frente. Está me ameaçando. Vou ameaçar de volta, óbvio. O que o Latenive Natrix está me ameaçando? Ah, vamos pegar. Toma. Acertei. Acho que peguei ele. Aí, ó. Aí, acertei de novo. Nossa. Não pegou. Esse que é o complicado de atacar pequenininhos. Eles são muito rápidos. Até vou mostrar aqui minha vida. Ih, já tirou uma vida legal, hein. Tudo isso? Nossa. Toma. Eu peguei. Ah. Quase, quase. Vamos tentar aqui driblar ele. E tentar uma abordagem diferente. Aqui, ó. Vamos tentar passar aqui por baixo. Aí, ó. Toma. Mordi. Acho que pegou. Olha só. Toma. Pegou. Ih, rapaz. Ele tem um Strutium Mimo aqui. Olha, tem um Strutium Mimo aqui, ó. Toma, Strutium Mimo. Toma. Eliminei. Beleza. Um já era. Aqui, vamos entrar de novo no túnel. Vamos lá. Aí, ele já é. Ih, olha o Strutium Mimo vindo. Caraca. Cheio de Strutium Mimo. Caraca, o outro tá colado em mim aqui. Não. Ó, tem outro galinho. Outro galinho em Mimos. Strutium Mimos. Tô sendo atacado por vários Strutium Mimos. Aí, toma. Não pegou, velho. Quase, quase. Ali, ele tá ameaçando. Ah, vem aqui. Sai, bichano. Ah, vem aqui. Sai, bichano. Tive uma ideia. Aí, eles já saíram daqui? Já. Olha ali, olha ali. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Toma. E, opa. Mordeu todo mundo. Vamos passar aqui por baixo de novo. Na calma. Aí, beleza. Vamos girar. Sai daqui, velho. Ali tá ele, ó. Sai daqui. Se tu passar aqui, já era agora. Se tu passar aqui, já era. Eu tô preso aqui. Ah, não. Ali atrás tem. Ele tá ameaçando. Nossa. Tá, vamos sair correndo. Pelo que eu tô vendo aqui, é território de Estrutiumimo. E também, lá tem Nivenatrix. Caraca. Quase tomei aqui uma coça deles. Eu consegui eliminar pelo menos um Estrutiumimos. Tá. Vamos sair daqui, então. Se afastar. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Eu acabei subindo nestas ruínas a fim de conseguir ter uma melhor visão deste deserto escaldante. E, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Eu acho que tá safe. Não é área de Estrutiumimos e nem área de Nivenatrix. Então, a gente tá de boa. Tem um laguinho até que a gente pode tomar água. Então, tá safe. Tá tudo bem. Tranquilidade. Vamos conseguir correr aqui só um pouquinho mais. Pera aí. Aí, ó. Beleza. Ih, rapaz. Eu achei que tinha uma escada aqui, mas não tem. Que burro. Ih, tô aqui agora. Vou ter que pular. Será que eu aguento a queda? Não. Acho que não. Ai, 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 ai. Não, consegui. Beleza. Vou voltar correndo agora. É, tô meio preso aqui em cima. Vou ter que voltar por onde eu vim. Mas não tem problema. Agora a gente tá bem de boa, né? Tá mais tranquilo. Então, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Até vou deitar. Vou deitar aqui em cima, ó. Aqui é o meu reino agora. No castelo. Aí, vamos deitar agora. E de boa. Ficar bem tranquilo aqui. Agora eu tô aliviado. Essa não. Dois concavinators ali, ó. Deixa eu me levantar. Tão vindo aqui no meu reino. Ah, não. Não. O que vocês querem, concas? O que vocês querem? Ó, tô agachadinhos ali. Vou mandar amizade pra eles. Vamos ver. Será que eles vão pular dali de cima? Ah, não creio que eles vão pular. Chegar bem na manha. Como que ele não quer nada. Estão mandando amizade um pro outro, eu acho. Ó, vão pular. Ih, será que vão pular? Até vou ver aqui. Eu só tô... Não, não tô com fome. Ó, tô mandando amizade. Mandando amizade, então. Ah, a comunicação... Ó, pulou. Caraca, sobreviveram. Mas eu tenho certeza que se eu pular, não vai ser legal. Covarde! Vamos correr aqui agora. Pronto. Tranquilo. Ó, que legal. Então a gente tem uma vizinhança agora. Eu pensando em ficar por aqui. Eu acho que eles vão ficar por aqui. Ou eles só estão explorando? Não sei. Vieram de lá de cima. Ó, cadê eles? Agora. Desapareceram? Acho que foram pra lá. Tá, eu tô vendo umas pedras ali. Vamos dar uma exploradinha mais pra cá, então. Vamos deixar esse território aí pros concas. E a gente vai subir aqui, ó. E tentar ir naquela pedra. Tomara que tenha água ali. Vamos bem de boa. Estão seguindo a gente? Não. O bom é que a gente deixa esse rastro de pegada gigante. Realmente. Dá pra seguir a gente facilmente. Olha isso ali, ó. Ó, correndo os dois. Mas pra onde eles vão? Não sei pra onde eles estão indo. Mandar amizade, ó. Aí. Mandaram o grito. Vou gritar também. Aê. Perfeito. Vamos dar uma coidinha de leves. E o sol aqui é... Caraca. Tô todo ressecado. Ainda mais eu que sou um aquático. Né? Meu irmão! Tá quente pra um senhor! Olha, não tem nem aguinha aqui. Não tem nada. Só tem essas árvores e pedras. Mas a gente vai ficar deitado aqui, então. Vamos ficar bem por aqui mesmo. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos deitar. E é isso aí. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Lembrando que este mapa aqui é o The Green Expense. Algumas pessoas provavelmente devem estar pensando. Russell, esse mapa não é do The Isle? Na verdade, esse mapa, ele era um mod do The Isle. Ele não era do The Isle. E a criadora, se eu não me engano, era a Jig. Então, como a Jig trabalha no Path of Titans, agora o mapa é do Path of Titans. E o cara tá mandando uma amizade aqui pra mim. Mandar uma amizade pra ele de novo, ó. E aí, eu! Aí, a dancinha marota. Beleza. Deixa eu ir aqui mais pra cá. E aí, eu deito e já era. Então, é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau! Os Concavenators saíram correndo pra lá. Só que eu vi mais outros Concavenators ali, ó. Eu acho que não dá pra enxergar daqui. Tão bem longinho. Nossa, e agora, véi? Será que eu vou ser atacado por Concavenators? Tô até com medo já. Vamos correr pra cá e você mandar pro meio do deserto. E infelizmente, não vou poder voltar então pro nosso castelo. Porque se aqueles Concavenators que eu vi ali serem hostis, é perigoso pra gente. Como a gente é meio grande aqui, corpo lento, fica complicado. Até eu vou dar uma olhadinha aqui na minha estamina. É, tá de boa ainda. Dá pra correr um pouquinho mais. Bora, se afastar. E em direção ao sol agora, de fato. E sempre olhando pra trás, óbvio. Eles podem seguir. Na verdade, eu queria... Tô vendo um laguinho daqui, ó. Olha lá. Ou é miragem? Pode ser o deserto. Sabem que a miragem aqui funciona bem. Ih, rapaz. E agora eu vou ter que fazer a volta aqui pra eles não me enxergarem. Eu vou aqui por cima, ó. Atrás dessas dunas. Bora, 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 bora. Aí. Deixa eu ver como é que tá agora. Eita, nossa, desceu bastante. Conee. Sempre olhando. Os outros Concas eu nem sei mais pra onde foram. Tipo, foram pra lá, mas eu não sei o objetivo deles. Aqui, ó. Subi. E vamos seguindo. Só dibrando eles aqui por trás. Habilidade. Aqui, ó. Pronto, ó. Agora eu tô safe. Dá pra seguir reto. Vambora. Agora sim. He, he. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri